Olá, olá, amigos. Tudo que o país não precisa nesse momento é de um ministro da Fazenda e de um presidente da Câmara dos Deputados trocando farpinhas infanto-eleitoreiras. O Brasil não aguenta sem reformas e ajustes até outubro desse ano. Sobretudo se a equipe econômica e o dono da pauta da Câmara dos Deputados estiverem mais preocupados em ganhar a eleição presidencial de 2018. Primeiro problema aqui, são dois sujeitos pouco simpáticos, pouco carismáticos e que eu tenho sérias dúvidas que consigam ou que tenham capacidade de ganhar uma eleição se fragmentando dessa forma, porque fazem parte do mesmo grupo político hoje. Segundo, o país precisa de harmonia entre esses agentes e isso é o que ambos têm demonstrado de menos razoável, ou seja, estão se afastando e mergulhando em discursinhos fáceis e afeitos ao populismo que nos caracteriza e do qual desejamos e devemos fugir. Assim, que Rodrigo Maia e Henrique Meireles cumpram o que o país deles demanda agora, pois desse jeito, em 2019, serão meros desempregados de luxo num absoluto caos. Avança, democracia. Avança. 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 Obrigado.